Música Estamos aqui nessa noite do dia 20 de outubro, na comunidade de Rosário, com o encontro entre a IBA, a BAPA e os produtores associados dessa região. Muito importante essa troca de informações, troca de ideias, troca de conhecimentos. Estamos muito felizes como presidente da IBA, e juntamente com a nossa diretoria, de estar aqui nessa noite. E é o momento que nós temos de apresentar as nossas ações, tanto a BAPA quanto a IBA, e também de buscar junto ao produtor as suas demandas, as suas necessidades, para através disso encontrar soluções para os nossos problemas. É extremamente importante todas as ações que vêm sendo realizadas por essas associações, que são nossas associações matriz, e queremos deixar aqui o nosso muito obrigado a todos os produtores rurais, que é o corpo todo dessas associações. Nosso muito obrigado aqui na região do Rosário e região de Jaborandi e Pocos. E então,